Bola na trave A bandeira no estádio é um estandarte Bola pendurada na parede do quarto Destrutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Bigas, bigas Posso morrer pelo meu time Sem ele perder, que dor imensa Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agarga, canta que não pare de berrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Eu levo para a bola, eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol 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 O goloneiro é um homem de elástico Os dois zagueiros sem a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa Mas que beleza, é uma partida de futebol Bola na trave, não altera o pancá Bola na área, sem ninguém pra capiciar Bola na rede, pra fazer um gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol É! 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 Fala de novo Fala de novo Beleza